Se você trocou e falou que era a velha que o meu Correndo, que mal começou e a cara quebrou Já se arrependeu Agora que ele falou que ia chamar Se aquecer o meu poder Tu pensa que eu vou dizer não Que eu não vou me arrumar Diz! Eu tô na cara e vem quebrar a minha cama Eu tô na cara e vem quebrar a minha cama De novo, passa a marinha Fica minha roupa, fala que me ama Eu tô na cara e vem quebrar a minha cama Eu tô na cara e vem quebrar a minha cama De novo Oh, oh, oh